Impressão 3D Você sabe o que é? E como funciona? Basicamente é a possibilidade de manufatura de muitos objetos com diferentes materiais em sua própria casa. Não dependendo de ninguém para criar ou recriar algum objeto de seu interesse ou necessidade. Vamos conhecer um pouco mais desse mundo maravilhoso que está à porta de todos. Eu sou o Weiner Marques e você está no canal MacDrone. Ralo de pia Suportes Vasos Decoração em geral Organizador Tudo o que você imaginar Respeitando algumas limitações dos equipamentos atuais. Tudo é possível no seu dia a dia. Com uma ideia na cabeça e com as ferramentas certas, você consegue criar muito. Até então, estávamos sempre sendo levados pela ideia dos outros. Alguém estuda uma necessidade, cria e coloca para vender. E se for interessante para você, você compra. Agora, com um pouco de conhecimento, você consegue criar algo novo, ou recriar o objeto que está precisando, usando uma impressora 3D. E como fazemos isso? Existem basicamente para o público em geral, três tecnologias principais que geram peças. FDM, com plástico DLP, com resina E CNC, para usinagem de um bloco bruto Impressão FDM Modelagem por deposição de material fundido Funciona por deposição de material através de um rolo de filamento plástico Que se coloca na impressora e a mesma irá começar a criar o objeto derretendo o filamento E desenhando cada camada deste Impressão DLP Funciona por mudança de estado líquido para sólido Através de exposição de luz UV A um material fotossensível No caso a resina Gerada por uma tela LCD de 2, 4 ou 8K Até o momento da confecção deste vídeo CNC Controle numérico computadorizado Equipamento que recria objetos desgastando um bloco Seria como um escultor que vai criando sua peça Retirando partes de um bloco de madeira Mas a CNC não é o nosso foco no momento Por ser um equipamento razoavelmente grande Por isso iremos falar mais das outras duas tecnologias Cada equipamento possui características e aplicações próprias Que você vai conhecendo à medida que vai estudando e utilizando É claro que é necessário uma supervisão no que está sendo criado Mas muitas vezes o equipamento trabalha sozinho Até a finalização da peça Que pode demorar de minutos a muitas horas Dependendo do tamanho e complexidade do que está sendo impresso Nessas duas tecnologias FDN e DLP Você irá usar um programa de computador Que irá lhe ajudar a montar o objeto que você está precisando Com a utilização dos softwares 3DS Max Blender SketchUp Alguns online Alguns online como o Tinkercad Ou entrar em sites que armazenam e organizam objetos criados Disponibilizando gratuitamente Para quem quiser pegar Essa é a forma mais simples e sem custo E os sites Tengs Tinkiverse MyMiniFactory São os principais Estes concentram uma enorme variedade de objetos Porém Existem muitos outros E a cada momento temos novidades na internet Após criação da peça Ou escolha nos sites É preciso passar por outro programa Que irá fazer o corte O chamado fatiamento Ou slicer Para FDN temos o Simplify 3D Cura Para DLP temos o Cheatbox Entre outros Estes programas Irão fazer o corte do objeto em centenas de camadas E transformar em G-Code Que é uma lista de processos Que informará ao equipamento O que e como será feito o trabalho Como a espessura das paredes Nível de detalhe Temperatura da impressão No caso das FDM Tempo de exposição de cada camada No caso das DLP Força Velocidade No caso das CNC's Entre tantos outros detalhes Mas não se preocupe Depois de um tempo Toda essa informação Vai ficando cada vez mais fácil E você vai errando cada vez menos É só uma questão de tempo e prática Por aqui Eu já imprimi peças decorativas Vasos Peças funcionais Halo Peças para filamento Peças para venda Entre tantos outros A grande maioria pega nos sites Objetos de personagens Favoritos do cinema E animes Mas para mim O mais importante mesmo É a criação de peças De acordo Com a minha necessidade Não importa muito O que você irá imprimir Mas sim a escolha Que agora está em suas mãos Na hora e no momento Que quiser É realmente um grande avanço Além da possibilidade De ganhar uma grana extra E aí? Gostou do vídeo? Comente aqui o que achou Para que o YouTube Possa recomendar para outros Inscreva-se E ative o sininho Para sempre receber novidades Valeu gente Grande abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho